A CIDADE NO BRASIL De onde é que vêm esses olhos tão tristes? Vêm da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena no sereno sonho De onde é que salta essa voz tão risonha? A chuva que teima mas o céu rejeita Do mato do medo da perda te estranha Mas que o sol resgata Arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placa as dores E espada...